Oi gente, vamos aí ó, lá nas terras peruanas, como a Porto Maldonado, se você quiser, o Porto Maldonado tá lá, pra cima se ver o supermercado, tá aí ó, as estradas, aqui ó, as estradas acabam aqui, a vegetação, muito capim, né, ali a gente já pode ver algum gado, essa é a parte, eu acredito que é a parte baixa, é essa, Samuel? Eu acredito que é a parte baixa, é, porque como a gente tá, vamos na escorduleira, escorduleira é 4.730 metros, né, 740 metros, e a gente tá aqui cerca de 260 metros ainda, na parte baixa do Peru, né, mas vamos subir, porque na parte alta, nós já não vimos mais os gados, nós já vamos ver as alpacas, né, as lhamas, então aqui nós estamos na parte ainda baixa, aqui passando mais uma das fontes, até Porto Maldonado é baixo, até Porto Maldonado é baixo, né? Porto Maldonado é baixo, aí a gente vai viajar mais, eu acho que com 100 e poucos quilômetros de, ou é 200 e poucos quilômetros do Porto Maldonado, até 15 mil, na cidadezinha, que tem o pé das montanhas, aí de lá a gente começa a subir, eu quero sair de lá, se Deus quiser, se você vai poder pegar as montanhas. Um grande plantio de milho, sabendo que a base da alimentação peruana é milho, batata, nós vamos ver a próxima placa, aqui a estrada é boa, porém o acostamento não tem, ela já tem essas valas, né, na escoamento de água, é muito bem feitinha as estradas, olha que lindo plantio de milho. Aqui vocês vão poder constatar que a alimentação é a base de milho, milho preto, milho branco, é... batatas, né, que é papas, é polo, que é frango, trutas, que é um tipo de peixe, tem também a alimentação, dentro da alimentação a carne de porco, né, de suíno e o cuí, é isso Samuel? O cuí, o cuí, o cuí aqui é um pouquinho do mar, mas é uma iguã do areia aqui que é muito consumida, que é a de catuveira para consumo, né. Então é isso, e vamos seguindo viagem com a graça de Deus. Aqui podemos ver as placas, ó, não adelantar, né, não ultrapassar. Estamos aqui chegando na cidade de Iberia, dentro do Peru. Passamos a entrada de várias cidadezinhas, Tropezão, Parca Ruara, ou aqui a Caça d'Água, uma cidadezinha que nós estamos entrando agora, Iberia. O posto de gasolina, o posto de gasolina, Anjo. As outras, pelas quais passamos, só víamos a placa, de indicativo de entrada. Aqui nós estamos vindo a cidadezinha mesmo. Então, temos comércios, o posto de gasolina, hospedagens aqui é um grande fluxo de motos motos e motos e outro posto de azeite é o que? troca de óleo troca de óleo de azeite lavadeiro de volante lavagem de carro aqui já está fingando o centro urbano da cidade parece nós podemos ver que tem várias construções novas e aqui desfruta da cobertura claro seguindo viagem com a graça de Deus aqui também está uma placa de zona militar e é isso aqui nós estamos chegando no primeiro pedágio no peru a gente está limpar 8.4 solis quanto? semibus semibus não sei 16,80 solis mas temos direito a uma refeição a uma refeição somos todos todos é meu amigo mas eu vou manjar aqui tem muito serviço então tem banheiro é isso Samuel? é nós pagamos nós estamos direito a banheiro Nós acabamos de pagar Mas temos dinheiro para ir para banheiro Tomar banho Fazer o que precisar Então quando a estrada é boa Mas nós Pagamos Por isso Mas ficamos felizes quando pagamos Show de bola aqui Lá vem o Josuel Bem estamos saindo aqui Do local Do pedágio E eles Dão um apoio Com sanitário Local para jogar lixo E também um recuo Porque a gente possa Colocar o carro E pode fazer o alimento Então aqui é bom Gente Saber desses apoios Olha que Saracura mais linda No meio do caminho Estruturas muito bacanas Bem organizado Lindo É isso Vamos Fui seguindo viagem Nas estradas Peruanas Ali tem o casebre Logo a frente E aí eu vou Mostrar para vocês Uma construção ao longe Bem diferenciada O casebre Aqui tem uma cultura Também De criação De bovinos Nessa parte Do Peru Então Ali vocês podem ver Bovinos Equinos Aqui prazer Seguindo viagem Com a graça de Deus São Lourenço A próxima cidade Aqui Hospedagem Alemã Estamos na zona urbana De São Lourenço Então As casas Perenciadas Umas palhocinhas Aqui é um lugar De restaurante De almoço Gente A polícia aqui Aqui tem os desvios Eles estão em obras Ponte Sobre o Rio Muimano Aqui nós estamos Em outro vilarejo Vilarejo De alerta Firmeza Porto Maldonado Em frente Poleria Gente Aqui é um vilarejo Antigo Casinha Supernalta É um rio Amorão É a margem do rio Espestagem O vilarejo É grande É grande O vilarejo Olha aqui Alerta É o nome do local Grande Por aqui é a rua principal E os sinais De larejo grande Então os carros São diferenciados Igreja cristã Missionária De alerta Parece ser maior Que Iberia Se alquila Se aluga Este lugar Alquila Distorção antiga É isso Construções mais novas Aqui tem muita construção nova Creio que estamos Findando O local Muito bonitinho Ponte Sobre Ponte Alerta Aqui estamos Na Cidade De Mavila Tem a ponte Rio Centro Ponte Bauna Silvestre De Mavila De Palos Que É isso Lembrando que A gente vai encontrar Muita coisa Roupa Amarela No dia de hoje É a venda Porque hoje Eles gostam De vestir Amarelo No ano Na passagem Do ano Aqui Oi São Aqui a praça Mavila Já tem aqui O Brasil O prédio De hospedagem Aqui você já pode ver lojas Botica Botica onde vende remédio Ah não É Olha lá Botica onde vende remédio Tá gente Farmácia Aqui Botica Interessante As hospedagens As hospedagens Aqui tem várias boticas Construções antigas Vinte e três Soles Vinte e três Soles A gasolina E ali é Aquele Dezesseis e cinquenta Dezesseis e vinte Então De Que A contenção Da Tapeceira Do Rio Estamos saindo Do perímetro Urbano De Mavila Bem Estamos chegando A cidade De Puerto Maldonado É isso Samuel Exatamente Seja Dia de viagem Chegando A Poço Maldonado Olha lá A maior cidade Aqui Do Do Norte Do Peru Estamos entrando Na cidade Uma das cidades Maiores Que tem Aqui No Peru Porto Maldonado Tem Temos Muitos Vilarejos Assim Que é o Trico La Cocheira Santa Tereza São Vários Vilarejos Mas Aqui A gente Está Já Na Cidade Uma Cidade Maior Tá Vai Muitos Bye Vamos Tereza 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 Maldonado Porto Maldonado Olha só que uma bonita praça aqui A ponte muito bonita também É a primeira grande cidade do Peru Chalézinho ali embaixo Ponte Maldonado Muito bonita a ponte Olha o rio O rio é enorme Aqui o movimento de tuk-tuk é grande A gente pode ver aqui Olha o rio Porque aqui O movimento de tuk-tuk é grande Muito legal interessante Samuel disse que não se recordava aqui da ponte muito bacana a cidade aqui cocheira é estacionamento polícia aqui essas contenções ao lado as pessoas pararam aqui o farol também vocês podem notar que é diferente posicionamento nessa via tem essas contenções que eu creio que seja para o trajeto das motos os carros os caminhões dentro dessa dessa contenção e as motos após essa contenção muito interessante e outro viaduto nós vamos estar passando hotel cabana e aqui estamos tem vários hotéis viu gente aqui tem que ver as placas porto maldonado tem se tornado um ponto de referência para os viajantes que querem vir até aqui para ir para Lima porque segundo nós estivemos vendo os brasileiros as pessoas vão até a entrada do Peru e fazem a o jogo o jogo é esse mesmo as pessoas costumam vir os brasileiros vêm entram para o Peru por Minha Paris e aí vêm até Porto Maldonado deixam os seus carros em estacionamentos e seguem de avião para Lima e segundo eles está mais em conta do que ir para o Nordeste então a cidade tem se tornado movimentada por conta disso tem um conjunto não sei se é de breves residenciais diferente bonito ou uma escola não sei o internato alguma coisa diferente aqui aqui nós estamos seguindo para o centro de Porto Maldonado aqui podemos ver uma Assembleia de Deus ali não deu para pegar direito Assembleia de Deus aqui nós estamos sentindo o centro da cidade então aqui nós estamos passando uma praça aqui as praças são muito arborizadas bonito a composição aqui há uma harmonia de construções e casa logo adiante a gente pode ver o obelisco é um dos indicativos aqui quando a gente chega na cidade é um dos pontos de referência esse obelisco aí um mirante muito bonito é um colégio muito bonito e também o ciclo da borracha ali muito legal aquele negócio verde ali na frente é o que eles chamam o obelisco né paga são se não me engano não sei quantos graus paga para subir lá para observar a cidade de lá de cima aí eles você vê vê o rio grande né tem um rio grande aqui perto desse obelisco que está o Josuel e a Cristiana aí está aqui vamos dar uma volta por aqui para conhecer um pouco do Porto Maldonado né tem um mercado aqui perto que eu tive da última vez eu vou ver se ele está funcionando hoje não lembro onde é não é dessa rua esse aqui tiraria direto daria no no obelisco é uma dessas aqui porque o obelisco é numa uma bola né como a gente chama aí vendo uma bola olha o cachorrinho ali ó perro olha aqui para dar uma olhada ali de pertinho no no obelisco não sei se está aberto hoje porque hoje feriado né não sei se está aberto olha aqui as casas aqui a hospedagem é o mirador e aqui ainda tem um cartão de coisa mas eu acho que não funciona mais de telefono móvel lixo lá se está dando para ver aqui ó um grifo virgem purificada eu lembro da olha aqui ó não acho que não funciona mais não eu acho isso ainda é difícil esse é o obelisco eu acho que hoje ele está fechado ele está fechado por causa do que está ali parado ali na frente está com a fita de contenção olha o quanto é de tuk-tuk gente esses tuk-tuk aqui é muito olha só olha só é muito tuk-tuk eu cheguei a subir da outra vez que eu estive cá eu cheguei a subir nele correndo mas hoje ele não está bem não eu paguei dizem 14,90 paguei 15,40 ali aqui a diferença que 15,90 é o é o diesel é o galão galão de 3.800 ml quer dizer dá quase 4 litros está bom vou voltar lá para poder ver se o pessoal vão dar uma volta como é que vai ser tá bom vamos seguindo aí então aqui nós estamos passando por uma praça aqui em Porto Maldonado uma praça bem diferente bonita Madre de Dios as mofras aqui são menores então ele se sentindo grande acho que não foi essa bola que a gente entrou foi outra não é Sam? não já perdi de vista é grifo quer dizer posto de gasolina grifo interoceânica pois é gente olha aqui isso aqui é a cidade de Porto Maldonado a área central aí aqui ó tem muita praça mas infelizmente eu não posso dizer que estão bem cuidados eu não entendi o porquê mas se sabe que quando você tem plantas você é como se fosse um pet você tem que cuidar né se você não cuida fica assim aí é uns bichos cidadãos bem bem a docado tá vendo Carlos Briolo Carlos Briolo é aqui ó é é é aqui ó tá vendo Carlos Briolo Carlos Briolo vire à direita na Vizcarralde é essa coisa porque a gente usa o GPS como a gente não conhece né continue na Vizcarralde por 800 metros voltamos lá pro mercado onde a gente tava mais cedo né as mulheres dirigem esse tamanho caminhão aqui ó Oi boa tarde gente ó nós estamos aqui nessa praça aqui em Porto Maldonado né primeira grande cidade depois que sai do Brasil de Assis Brasil a gente tá em Porto Maldonado a Cidinha tá ali com a Cris cuidando das coisas e eu vou mostrar um pouco dessa praça aqui muito bonita muito bonita mesmo a praça só que a gente percebe que ela tá faltando um pouco de manutenção né a praça foi bem trabalhada mesmo não é nem pra pra questionar muito bonita deixa eu passar pra lá porque a história tava com muito mato muita folha ainda né e aí ó mas é um lugar bem interessante tá lá ó aquele arco lá que fizeram ficou muito bonito deixa eu ir lá pra mostrar direitinho né tuc tuquizinho ali que é muito eu acho interessante esse tuc tuqu olha só que arco bonito muito bonito esse arco é uma arte muito bem feita olha aí ó muito bem feita com cês com cupuaçu com macaxeira com a castanha eles a cutia tem tudo aqui ó a banana e o polvo local aqui ó tem a onça que é o tigre aqui não é a nossa onça não aqui é um tigre né eles são muito mais grandes tem o lobo cobra que nem temos lá e tem esse aqui que é o alguma coisa daqui né esse é o curupira local não sei ó tá vendo mas é muito bonito olha aqui ó esse aqui é outro eu não conheço essa figura isso daí ó e no outro lado tem o as flores né a fauna né muito bom e eu vou ver como é o nome dessa praça aqui deve ter sun deixa eu ver aqui ó é o uriço da castanha de novo eu acho que é é o uriço olha aqui ó muito bonita aqui a entrada né é madre de deus tá aqui o tudo da praça tá vendo deixa eu mostrar aqui o que tem escrito aqui pra ver né tá aqui ó quem quiser ver então eu vou mostrar mais embaixo que é a entrada dela né que eu estacionei ali eu peguei de trás pra frente peguei do meio na verdade mas essa praça é muito grande muito grande olha lá e é muito bonito todas com corrente todos os bancos uma área de lazer perfeita pra ciclista pra tudo né agora eu imagino que falta um pouco de manutenção entendeu ali ó gente onde nós estamos né quero ver se eu vou até lá onde tem o cupuaçu o cupuaçu não o o uriço da castanha aquela cúpula deles já parece um o uriço da castanha e nós vamos ver se chega até lá bem movimentado o local apesar de não ser na lateral não ter muita habitação né mas bem movimentado tem o lugar dos estacionamentos no qual a gente pegou um são vários recuas assim que é o que eu senti falta aqui mas tem esse aqui né tem essa árvore aqui também que eu acho que essa árvore aí é o que faz o papel moeda a moeda né a moeda aí ó aí tem esse negócio aqui que é uma coberta vazada que tem um nome mas não sei qual é o nome mas está bem feitinha muito bem feitinha mesmo e e o molecado estão brincando aí aqui ainda pode brincar de pistolinha ó aquela que colore né quando bate né os bancos os bancos bem bem arrumadinho mesmo e eles andam de brisqueta tudo né aqui eu quero ver se eu chego ali onde está o cupuaçu mas é muito longa essa praça eu não estou andando nem na metade dela olha a grama a grama está faltando só uma roçada mesmo né mas os demais estão ótimos vou ver a noite como é que ela fica iluminada olha lá estão brincando com aquela lá que bate e faz a cor né aí eles estão usando o óculos lá eu acho que para não bater nos olhos então está aqui ó eu achei interessante isso aqui eles têm nós temos lá em Figueiredo o cupuaçuzeiro né e eles fizeram isso aqui ó o local está bem bonito essa pedacita da praça ali tem um afiado né e aqui é um cupuaçu que eles estudaram perfeitamente ó eles estudaram perfeitamente para poder fazer o que é aqui ó está o oriço da castanha meio quebrado que é natural a tocandeira que é o primeiro bicho que vai lá fazer o que eu não sei mas está aí ó esse é o oriço e a tocandeira e a praça ficou ótima aqui ó muito bom ali é um afoteatro e ela continua para lá para a frente tem jacaré tem umas coisas é isso aí isso aqui está em Porto Maldonado no Peru faz parte da nossa viagem vamos lá tchau tchau tchau